Música Vamos cantar, não pode vir, deixa louca Música Oh baby O nome sai da mente Vou divulgar o áudio que você mandou Rotei pra mim chorando Tô com saudade de sentar pra tu De rebolar pra tu De sentir teu corpo molado no meu corpo novo De sentar pra tu De rebolar pra tu De sentir teu corpo molado no meu corpo novo Tô com saudade de sentar pra tu De sentir teu corpo molado no meu corpo novo De sentir teu corpo molado no meu corpo novo De sentir teu corpo molado no meu corpo ago De sentir teu corpo alado no meu corpo ce po